A resposta que tem pela frente é assistir o Rancho Primavera, um dos maiores campeonatos do Brasil A todos acompanhando, alô Bruno, alô Brian, alô meu amigo Catriche, alô Deleizinho Um abraço a vocês, um moço de Araçadoba Quem toque é o velho, o fogas, já desceu Abre o portão, abre o portão, é hora de tratar o garotão de Araçadoba Sabe, 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 sabe Foi engolindo, 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 que judiação, pai Chapa quente do Netinho do Cássio de Itacoaritiga, a chapa esquentou, pai Toro chapa quente, Toro bom demais, né, o Tales é canhoteiro E a maneira como ele cai pra dentro da roda Olha o trabalho importantíssimo dos anjos da arena, o trabalho do Dodô nessa montaria Porque o cowboy cai pra dentro da roda e o salva-vida atento, ó Só colocou a mão na cara do touro pra tirar a tensão, ó Levando a tensão do touro pro lado contrário, tá vendo Cowboy pra um lado, touro pro outro, trabalho importantíssimo dos anjos da arena Trabalhando nessa ação o competente Dodô, Chão Miúri Jorginho No brete, na porteira da traje certo o country Douglas Xavier, agora a dificuldade dos calvões aumentou 91 pontos atrás, garoto é bom, estouro é bom também Ele parou no estouro na final do São Pedro do Turco, o Rodrigo de Dom já notou por lá Vai pra cima, Douglas Vai pra cima, Douglas, meu ídolo é o Pierre Travisseto vem trazendo o astuto, rodei o mais um no circuito, enche o Primavera Na grande decisão final, moço não fala com ninguém, sabe o que tem O folga convida do jeito que eu gosto Travisseto, portão, é hora de trabalhar no chapa quente, no net, no castrito, a qualitinha Ele deram, olha que final, é bonito de ver Isso é CRP, de multada, multa, ponta e junho Segura Quem gostou, solta o grito aí, Iacri Circuito Rancho Primavera Eles são os novos garotos do CRP Eles são os trovões azuis Dando show na pista de rodar em Iacri O excelente touro do netinho do Cássio Gira pra trás, como a gente fala na gíria Gira feito uma hélice E ele escora na direita Olha que técnica, que competência Com o braço pra trás da cabeça Anota mais uma vez Pode aplaudir, galera, em Iacri Ele é o novo líder 92 pontos Vida, vida louca Vida É da Enabuz, a máquina, pai O touro ficou contundido por aproximadamente seis meses Tratamento foi feito e ele está voltando agora Melhor touro pela Confederação Nacional de Rodeios No ano de 2022 Touro 821 Máquina de pulos da Enabuz Tá no croque Tá no croque Tá nos 30 Já não tá mais Valendo pra você O cronómetro vai correndo A Mauri Ferreira de Farapuã Cantou 821 A portão do Neto Alimentos Ai, 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 ai Foi tudo embora 1.81 E a velocidade com que esse touro saiu de dentro do brete Nem um metro pra fora ele precisou pra rodar pra derrotar o cowboy Deu um pulo, ficou quase na vertical Rodando na boca do tacho Calma aí pra baixo É touro 821 Touro da Enabuz E vou o vovô Benen É o equipe do de zero a boca 821 da Enabuz O destaque foi dado Você sabe o que tem pra trabalhar Tá em cima do escritório O preto é seu escritório Nesse momento O lombo do touro É açúcar O seu pão de cada dia Ele vai no Neto Alimentos E aqui parado pra ver Todo o povo acompanhando seu trabalho Na grande decisão final Lá no alto Ai, ai, ai Rodinei Pereira Rodinei Pereira Vai aproveitar o touro Que é destaque Vai pulando o picado Chamando Convidando Ele é duro Volta, volta Voltou na final Eu vejo o chapéu voando Pai de um Rodinei Pereira Cada montada Cada montada Uma final Nós vemos o chapéu voando Porque esse touro É extremamente difícil Melhor touro Da confederação nacional Do ano de 2022 Roda na largada E ai o Eric estudou o touro Porque ele dá um pulo curtinho ali Anca lá em cima Gira na contramão E o carro boy Paranaense Quando o touro Vem na canhota Olha como é que ele busca o touro Perde um pouquinho de equilíbrio Mas segura Segura, segura, segura Sinal de positivo Dos nossos juízes E ele comemora Ele vai assumir A liderança do rodeio O Eric Nunes 92 pontos Afic